Santa Catarina, fábrica da Soul Cycles, hoje é dia de visita na fábrica, mas eu tô aqui por outro motivo eu vou testar a nova 929, a top de alumínio da Soul e a Vesúvio, também a nova Vesúvio que ainda não chegou nas lojas e o Samuca tá vindo aí também Bom, agora eu vou falar baixinho, que tá rolando visitação aqui na fábrica da Soul a galera vai conhecer todas as instalações e todos os modelos de bicicleta, inclusive os lançamentos que não chegaram nas lojas ainda em maio, caiu pra 300 mil e em junho eu já tinha caído pra 200 mil Bom galera, fábrica da Soul e hoje eu vou tirar uma dúvida de muita gente que é a respeito de bike de alumínio e bike de carbono tô com dois lançamentos aqui, a 929, que é a Hardtail, top de linha em alumínio aqui da Soul e a Vesúvio, a nova Vesúvio, que na verdade a gente tá com um protótipo, ela vai ser lançada ainda mas vocês já vão conseguir entender muito do que a gente quer transparecer pra vocês sobre a diferença de uma bike de carbono e uma bike de alumínio vamos lá conhecer um pouquinho dessas duas bicicletas e da diferença de uma bike de alumínio pra uma bike de carbono Bom, e pra ajudar a gente eu tô com o Zorzo aqui, ele que é responsável aqui na Soul por toda essa parte de desenvolvimento criação das bicicletas, todas as bicicletas aqui na Soul esse camarada aqui é que ajuda a desenvolver, ele que vai pra China, faz todas as pesquisas, desenvolve peças ele tava inclusive me mostrando algumas coisas lá ele vai falar da diferença das mudanças da bicicleta, das duas inclusive e da diferença entre alumínio e carbono isso aí nas outras bom, conforme o Fernando já falou, a gente tá aqui com duas bicicletas de mountain bike uma de carbono e uma de alumínio, tá? até pra explicar um pouco a história da bike de carbono, ela nasceu partindo da 929 a 929, a gente abriu o ângulo da direção, baixou um pouquinho a outra outra central encurtou a traseira dela, a gente mudou toda a geometria dela pra esse novo modelo então essa bike que tá nas lojas hoje, ela é diferente da 929 que a gente tinha no ano passado como essa geometria foi super aprovada, todo mundo que andou gostou, curtiu muito a bicicleta pessoal aqui interno, cliente também, a gente começou a desenvolver o modelo em carbono que vai ser a nova Vesúvio, tá aqui como protótipo, com a geometria semelhante eu digo semelhante porque no carbono a gente conseguiu encurtar um pouquinho mais a traseira então a nova Vesúvio, ela vai ter o mesmo ângulo de direção do que a 929 vai ter o comportamento na trilha, na estrada de terra, na subida, muito parecido com a 929 também porém tem a traseira um pouquinho mais curta, o que vai dar um pouquinho mais de agilidade e talvez um pouco mais de tração também numa subida íngreme como o Fernando comentou aí sobre a diferença do carbono e do alumínio que eu queria dizer assim, são duas bikes que vão ter o comportamento dela muito semelhante então você andando numa ou na outra, a sensação vai ser praticamente a mesma diferenças, seria assim, por exemplo, a bike de alumínio ela é mais econômica, é um pouco mais barata o alumínio é mais forte em pancada lateral então se você cair com a bicicleta, aquela tradicional batida do guidão no top tube ou numa árvore, alguma coisa assim, pancada lateral o alumínio não estraga como o carbono o carbono tem que ter um certo cuidado a mais com pancadas outro ponto, o alumínio ele sai de fábrica muito rígido então é um quadro que desempenha muito bem só que aí vem uma vantagem do carbono o alumínio acaba fadigando com o tempo então assim, um quadro de alumínio com 5, 6, 10 anos ele não está rígido como estava quando saiu da fábrica e o quadro de carbono ele mantém essa vida mais longa ele é um quadro que você mantém mais tempo mantendo aquela rigidez que ele tinha quando era novo e o alumínio não então na minha opinião, a desvantagem do alumínio seria isso então, peso, o alumínio vai ser um pouquinho mais pesado e ele tem uma vida útil, racing, digamos um pouco mais curta que um quadro de carbono fora isso, os dois modelos se configurar com o mesmo grupo a sensação andando na bike vai ser a mesma são duas bikes que são muito rápidas estáveis também em estrada de terra, em alta velocidade ela fica muito na mão ela está ágil em single track também usando uma mesa curta trângulo dianteiro longo, com mesa curta mantém agilidade então são duas bikes excepcionais uma de alumínio e outra de carbono e tem uma outra coisa que a gente estava conversando aqui também que o Zorro acabou não falando é que o carbono na trilha e tudo mais ele tem uma absorção de impacto melhor, né? é um ponto muito importante ele tira muita vibração, né? enquanto o alumínio joga tudo para o quadro às vezes para a coluna da gente o carbono elimina então é um ponto muito importante com essa absorção aí que o carbono ele acaba deixando a bicicleta mais confortável também exato a rigidez a gente estava conversando inclusive mais cedo a gente consegue ter bicicletas de alumínio inclusive mais rígidas do que algumas de carbono no mercado exato, exato de algumas marcas e tal mas para isso às vezes você pode ter um quadro um pouco mais pesado então tem algumas variações e tem algumas diferenças também como ele falou da diferença do tamanho do triângulo traseiro a gente não conseguiu na verdade não conseguiu fazer isso é que na verdade quando a gente encurta muito o triângulo traseiro fica pouco espaço entre o pneu e a coroa então no carbono a gente consegue fazer aquele esteio um pouco mais estreito entre o pneu e a coroa para manter o espaço do pneu sem tocar nos dentes da coroa e no alumínio se a gente afinar muito esse tubo vai perder a rigidez lateral do quadro então no carbono a gente consegue encurtar um pouquinho mais vou explicar isso para vocês ali na bicicleta olha, o que o Zorro está explicando? se vocês olharem o triângulo traseiro aqui a gente consegue chegar na bike de carbono numa afinação onde a gente consegue realmente trazer a roda traseira para mais perto aqui do City Tube lá na de alumínio a gente não consegue afinar tanto assim a peça porque senão você começa a ter uma peça mais frágil então aqui na de alumínio não sei se está perceptível para vocês aí mas essa peça ao vivo aqui a gente consegue ver a diferença ela é realmente mais grossa e justamente por isso a gente não consegue aproximar tanto o pneu aqui do City Tube explicando um pouco como foi que começaram as mudanças nessa 929 foi assim, no intuito de aumentar a estabilidade da 929 que a gente tinha como que a gente aumentaria essa estabilidade? abrindo o ângulo da caixa de direção a bicicleta ela fica um pouco mais na mão ela fica mais o movimento dela ele fica mais intuitivo só que a gente não pode simplesmente abrir o ângulo da caixa de direção sem encurtar a traseira porque você vai estar alongando demais o entre-eixos a bike fica muito lenta então o trabalho todo começou nessa área aqui o que a gente fez? a gente viu que a SRAM já estava começando a lançar os pé de velas mais econômicos também na versão Boost pé de vela Boost ele tem a coroa 3 milímetros mais para fora como a coroa saiu 3 milímetros a gente pôde encurtar um centímetro a traseira da bicicleta já que a gente encurtou um centímetro a traseira a gente pôde abrir o ângulo da caixa de direção até aqui estava tudo feito nós temos um porém contando que a gente colocou a roda traseira mais para frente a roda dianteira mais para frente também o peso do ciclista veio todo mais para trás isso poderia fazer com que a bicicleta levantasse a frente na subida o que não é bom a gente perde o rumo numa subida íngreme então a gente baixou cerca de meio centímetro a altura do movimento central em relação à linha do eixo baixando o central o peso da gente volta para o centro da bicicleta e mantém a frente da bike no chão então foram uma série de mudanças que a gente só conseguiu fazer a hora que combinou todas elas mudando uma dessas coisas sozinha não teria o resultado que teve a bicicleta uma outra coisa que ele estava me explicando também que nessas mudanças a gente teve alteração no tamanho do top tube o que deixa a bike mais estável mais segura também e para uma questão de fit ele também trouxe o seat tube um pouquinho para frente para que a gente tenha aqui na hora de ajustar o selim uma maior possibilidade de ajuste bom agora eu vim aqui para fora para a gente conhecer um pouquinho melhor das bicicletas com a luz do sol aqui vai ficar melhor para mostrar os detalhes de cada uma delas bom começando pela SL 929 ela que vem com um recon de 100mm o pessoal me pergunta muito sobre essa canela qual que é a diferença da canela preta para a canela prateada a principal diferença é que ela é resistente aquelas ações do tempo então é muito comum a gente ver essas canelas prateadas enferrujando e tudo mais trava da RockShox é a mesma que eu estou utilizando lá na Volcano essa trava ela funciona muito bem ela é bastante leve é muito fácil a utilização principalmente nesse caso aqui que a gente está travando apenas uma suspensão que é a dianteira freios leve o T ele que é um freio 10 ram muito bom como a gente falou lá o triângulo traseiro totalmente reformulado mais encurtado que dá mais rigidez e tração na bicicleta ou seja a força que a gente imprime nos pedais ele é transmitida de forma mais rápida e ágil na pedalada ou seja a gente percebe que a bicicleta ela fica mais mais espertinha respondendo aos nossos comandos novo grafismo ela que vem em duas versões de cores cinza ou prata essa aqui no caso é a cinza muito bonita a bicicleta canote da Brave que é uma marca aqui da própria Soul e o selim selitalia SLS e os componentes em geral como o mezingue e don também são da Brave bom aqui está um diferencial ela está com NX ela pode vir tanto no NX quanto no GX então ela está toda NX como eu vou utilizar essa bicicleta amanhã na corrida a única diferença que a gente fez aqui foi trocar o K7 e botamos um K7 GX por causa da relação de marchas você vê que a bicicleta ela casou aí com o pneu 2.25 atrás sem problema nenhum a gente está com o Barzo Mescal aqui atrás Vitória Mescal desculpa aqui atrás e o Vitória Barzo aqui na frente esse aqui 2.25 também bom como a gente falou as principais diferenças na bicicleta é a geometria em si ela foi totalmente reformulada para se tornar uma bicicleta mais ágil ou seja, responder melhor aos estímulos gerados pelo ciclista vou testar ela amanhã depois passar um review mais completo para vocês sobre essa novidade da Soul a nova 929 bike em alumínio bom e aqui a gente está com a Vesúvio essa bike que não foi lançada ainda como o Zoso falou ela está surgindo dos estudos feitos na 929 então basicamente ela herda boa parte da geometria das coisas que a 929 já carrega com a principal diferença que é o tamanho do triângulo traseiro que nesse caso aqui eles conseguiram deixar ainda mais curto os componentes dela ainda não estão definidos a gente ainda não sabe exatamente como ela vai ser comercializada mas já dá para ter uma ideia dessa bicicleta aqui a gente vai testar vamos dar uma voltinha hoje possivelmente o Samuca vai andar nela amanhã porque eu quero testar a 929 se der para andar hoje eu ando e dou um feedback aqui para vocês vocês podem ver no quadro que ela ainda está com o nome Protótipo que é uma bike de teste deles aqui então eles testam bastante a bike antes de definir exatamente a configuração nesse caso aqui ela está com selim selitalia mas com canote retrátil possivelmente vai vir como opcional para essa bicicleta suspensão RockShox CID de 100mm que é a topo de linha das linhas da RockShox guidom e mesinha Controtec que é o mesmo guidom e mesinha que eu uso lá na Volcano super leve conjunto de freio Level Ultimate que também é o topo de linha da SRAM e nesse caso como é protótipo ele está com uma mistura aqui de componentes SRAM então a gente vê um X0 aqui atrás com o pé de vela XX1 não é uma bike que vai ser vendida é uma bike de teste então eles acabam montando ela com algumas peças que tem na fábrica para fazer os testes e chegar na conclusão final que vai ser a comercializada outro diferencial que a gente não falou ali que além do triângulo traseiro mais curto ele consegue ter essa curvatura a gente já explicou em algumas situações principalmente quando a gente estava falando da série limitada na visita da fábrica da Soul que essa curvatura é para absorver impacto então além de você ter o carbono que absorve impacto a gente tem essa tecnologia que a Soul vem empregando inclusive nas bikes de estrada para absorver impacto e deixar a bike mais confortável e os pneus estão com Vitória Barso 2.25 tanto na frente quanto atrás mesmo a medida que a gente está na 929 ali para teste eu não sei exatamente qual pneu que vai vir nessas bicicletas porque a gente mudou botou tudo fez algumas mudanças para correr a prova aqui mas é basicamente a bicicleta que vocês vão ter logo logo para venda nas lojas da Soul Cycles que agora são lojas exclusivas Bom pessoal me pergunta muito como é que faz para adquirir como é que faz para saber as coisas o site da Soul ele está em manutenção ele está sendo reformulado já conversei com o pessoal aqui logo logo a gente vai ter esse site no ar mas se você quiser saber mais informações sobre as bicicletas inclusive a 929 que não está no site ainda você pode entrar em contato com algum lojista Soul ou diretamente aqui na fábrica que eles vão atender vão mandar para você tudo que for preciso questão de preço configurações e tudo mais é isso aí valeu um abraço embora que amanhã tem race